Fora o PT, Fora o PT, Fora o PT, Fora o PT, Fora o PT! Fora o PT, Fora o PT, Fora o PT! Fora o PT, Fora o PT! Fora o PT, Fora o PT! Abaixa a bandeira, abaixa a bandeira, abaixa a bandeira, contra a palipar não é contra a palipar. Todo mundo unido, contra a palipar não é contra a palipar. Aqui é sem partido, o povo unido, aqui é sem partido, o povo unido, aqui é sem partido. Todo mundo unido, contra a palipar não é contra a palipar. Todo mundo unido, contra a palipar não é contra a palipar. O povo unido, contra a palipar não é contra a palipar. Ô povo unido, contra a palipar não é contra a palipar. É, é, é! 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 É, é!